Atravessei sete montanhas pra chegar no mar Porque nasci, nasci para bailar Abre vereis as fronteiras pra poder passar Porque nasci, nasci para bailar Danço o boleiro, danço o sambar, danço o te-te-te Porque nasci, nasci para bailar Eu amando com a mirada desse mundo Quando rezo, vou no fundo, mas um dia eu chego lá Ando bandeira, toco a fenda, toro rasteira Toco o som de frigideira, a tabaque e a canção Porque nasci, nasci para bailar Atravessei sete montanhas pra chegar no mar Porque nasci, nasci para bailar Abre vereis as fronteiras pra poder passar Porque nasci, nasci para bailar Danço o balero, danço o samba, danço o te-te-te-te Porque nasci, nasci para bailar E no Raimundo, com a virada desse mundo Vou no raso, vou no fundo, mas um dia eu chego lá Rodo, rodo bandeira, toco a fenda, toco o som de frigideira A tabaque e a canção Porque nasci, nasci para bailar 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 João João João, que alegria te ver